O prefeito recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer na UPA do Jardim América. Rogério Cruz fez o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Ele tem 54 anos e já se enquadra no grupo de pessoas que podem ser vacinadas em Goiânia. Graças a Deus imunizado, mas a felicidade maior, não podemos deixar dizer, que é quando todo o povo goianiense receber as suas vacinas, as suas doses, uma vez que a nossa preocupação hoje é que todos sejam vacinados. Goiânia começou a vacinar pessoas com 52 anos ou mais. Para receber a primeira dose é preciso fazer o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas, apresentar documento de identidade com foto e comprovante de endereço. Ao todo, são 20 postos de vacinação espalhados pela capital. Já quem vai receber a dose no drive-thru do shopping Passeio das Águas não precisa agendar. A previsão é reduzir ainda mais a faixa etária da vacinação já na semana que vem. Nós estamos hoje com 52 anos. Estamos aguardando agora o número de doses que Goiânia receberá, através do governo federal que chegou no estado. E ao recebermos esses números de doses, então nós indicaremos a que fase nós entraremos. Acredito que esse final de semana vai ser um final de semana bem prolongado, trabalhando muito com a equipe da saúde e de imunização para que possamos aí, segunda-feira, quem sabe, iniciarmos aí, quem sabe, segundo, 50 anos já. Jana está feliz da vida. A costureira de 57 anos também recebeu a primeira dose. Muito feliz. Só lamento não ter para todos. Mas, se Deus quiser, vai ter, né? Para todos ainda. Profissionais da educação também estão sendo vacinados. Gabriela é professora da rede estadual. Tomou a primeira dose e agora está na expectativa da volta às aulas presenciais. Presencial é outra coisa, totalmente diferente do que o ensino remoto, porque é muito difícil. Tem muitos problemas que a gente tem que enfrentar. Mas, muito feliz por ter tomado a primeira dose, finalmente. A parte pedagógica já está toda preparada. O secretário, doutor Durval, esteve comigo ontem em Brasília, junto com o ministro Marcelo Queiroga, e nos deu a garantia de que, junto, o secretário de Saúde e também o secretário de Educação Bessa, estarão se reunindo em breve, talvez esse final de semana ainda, para determinar a volta às aulas logo no início do segundo semestre, que seria agosto, volta às aulas normais. Em Goiânia, cerca de 3 mil pessoas que tomaram a primeira dose não voltaram para receber o reforço do imunizante. A Prefeitura está fazendo um chamado. Caso nós não atinjamos essa vacinação, nós vamos ter que disponibilizar essa vacina para a primeira dose, porque é muito importante que a vacina chegue ao alcance de todos. Então, nós chamamos a responsabilidade dessas pessoas que precisam tomar a segunda dose, mas que nós iremos disponibilizar essa vacina se elas não forem assim consumidas.